Tá matando o Kai, véi Galera, tenta matar eles primeiro Porque vão te matar da gente, tá ligado? É, o caderno pro cima era o Royale, porra Os meses eu ia estar dando frouxinho Vai ser o maior baiter da história Foda-se, foda-se Ó os malucos lá em cima, nem tão pulando, ó Caralho Pega esses gnombos desgraçados, véi Sai fora, porra, tá maluco? Fia o caralho, sai fora Ó, o cara tá pegando ali, véi Não deixa não Que zona, mano Ó, porra Sai, porra Sai, sai, cara aí Eles estão em PT, o viado tá curando Ó, o Vandeu tá me focando Quem vai abrir esse baú, vai ficar todo mundo Ó, o Aline tá me batendo aqui, véi Qual foi? Que foca é esse, tio? Sai fora, porra Fica suave aí, doido Ó, o Aline caiu, véi Tadinho Tem uns caras curando, véi Ah, morri, viado Tô tentando abrir, não deixa não Eles tão curando, cara Eles tão curando, cara Eles tão em PT, lá Drix, Drix, Drix tá curando Aê, tão curando aí O cara foi maior peito e não morro Aê, tá curando aí Pusei, pusei, pusei Pusei o Stapir Pusei todo mundo Mas no Stapir O Stapir O Stapir É, acho que eu não, né Stapir O Gic, tá gravado O Gil te pegou? Mano Pegou, véi Eu não vou pegar o baú de ninguém mais O Stapir Mas no Stapir O Stapir Vergonha é quem toma de 4x0 pra cima da mesa Velho, minha internet caiu, velho, eu odeio minha vida Caralho, velho, eu vi tu caindo, tava me batendo, né? Tava me batendo dentro do bloco falando Que porra é essa? Vai pegar o baú, velho Eu sei que eu matei um, foda-se Mano, o nosso GM deu sapo em todos nós Isso que é GM Cheguei lá no meio de um coisa ficou Olha o Matheus morto aqui, ó Eu vim que vocês, que eu saí do grupo Matheus Sec Tomar no cu, velho, eu dei livre parte e os caras me arrebentaram Eu vi três horrorzinhos Eu vi três horrorzinhos se batendo ali com 15% de vida Falei, ah, meu sniper tá aqui, né? Sim Vou usar Quem ficou com o baú? O Guilty O Guilty Nice Guilty, grátis Ô, Fênus Pega essa jogada aqui, ó Se tiveram royale aí Caralho, bicho, na moral Ô, o Sec levou a rapaziada lá, velho Foi engraçado Cara, os caras baitaram vocês mesmo Não, ah, não Os dois, os dois, os dois baitaram Mano, o Sec explodiu todo mundo ali no baú Ô, porra, tu não viu, não? Eles estavam em uma PT entre cinco No final, foram cinco de pé lá Ô, porra, deixou em paz Qual foi? O Guilty não sabe brincar Ó, meu porra, tá aí, velho Ô, Naja Matou esses bosta lá agora O Lukács, o Lukács Opa Faz um desencante pra mim aí, porra Tu tem uns magulhinho aí? Tá aqui ainda Rai, mata o Vandão, porra Cheque, cheque E pro grip Ah, dá, já deu Já, logo pra lá Qual foi, mano? Se tu tem coragem, tu pula Quem pediu os encantos aí, me invita aí Não pulo, não Tô de sacanado Tô tentando Ô, porra Que isso, velho Calma aí Não, não logo ainda, não Pera aí Não logo ainda, não? Não, espera, não Não fui ainda pra lá Calma aí Ô, porra Aí, dois é foda Dois é foda Calma aí Ô, ei, 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 ei Virou bagunça Virou bagunça Virou bagunça Aba porta aí, velho Virou bagunça Quem quer encanto aí? Quem falou, cara? Que anjo Ai, aba porta aí Alô Porta pra onde, tu dizer? Virou bagunça Ô, me resta aí, por favor, mano Tem como? Evita os caras aí Que não dá, mano Não dá pra restar, mano Inve, mano Inve Meu Deus do céu, cara O que tu quer, Celis? Água Caralho Não, é sério? Foi pra...